Sr. Primeiro-Ministro, nova reunião do Conselho Europeu, observando a agenda, constata-se que sistematicamente não são incluídos assuntos relacionados com os problemas prementes que afetam os trabalhadores e os povos dos Estados-membros da União Europeia. Reiteradamente, as crescentes desigualdades e injustiças e o elevado custo de vida ou as consequências das elevadas taxas de juros no aumento das prestações da habitação à banca ficam de fora das preocupações do Conselho Europeu. Porquê, Sr. Ministro, não considera que estes temas também devem ser discutidos? Vai suscitar a sua discussão? E é precisamente quando as condições de vida se degradam que, em vez de se adotar soluções para melhorar as condições de vida dos povos, a União Europeia dá prioridade à corrida aos armamentos, ao militarismo e à guerra, optando por favorecer os interesses das empresas de armamento, que é quem verdadeiramente beneficia com a guerra, e não por defender os interesses dos povos e da paz. Prelongar a guerra na Ucrânia, até ao último ucraniano, só martiriza a população. Por isso, o que se impõe e é urgente, e o que é urgente é travar essa destruição e o sofrimento, é de uma vez por todas encetar um caminho para uma solução negociada de paz, que ponha fim à guerra. Por outro lado, quanto à situação do povo palestiniano, o Governo insiste em não reconhecer o Estado da Palestina. São mais de 140 países. Quase metade dos países da União Europeia reconhecem o Estado da Palestina. Portugal escolhe isolar-se. A questão, Sr. Primeiro-Ministro, é do que é que está à espera. Precisa do aval de alguém ou de alguma entidade para tomar essa decisão? Portugal é um país soberano, pode e deve tomar essa decisão. Como é que a União Europeia pode afirmar que condena a agressão de Israel contra o povo palestiniano e depois mantém o acordo de associação entre Israel e a União Europeia, que atribui milhões de euros no apoio a uma ocupação criminosa, à expansão ilegal dos colonatos e ao complexo industrial militar do Estado de Israel? Se de facto o Governo defende o sar-fogo imediato e permanente, vai defender a suspensão deste acordo? A luta dos povos em defesa da paz cresce. A questão é se o Governo vai juntar-se a este clamor pela paz a nível mundial, se vai defender uma solução pacífica para pôr fim aos conflitos armados, incluindo na Ucrânia, se vai defender o sar-fogo imediato e permanente na Palestina, se vai defender a entrada da ajuda humanitária em Gaza, se vai defender a libertação de todos os presos palestinianos e os reféns israelitas, se vai defender a criação do Estado da Palestina soberano e independente com as fronteiras em 1967, a capital em Jerusalém Oriental e o retorno dos palestinianos deslocados. Estas são questões centrais na situação em que hoje se encontra o povo palestiniano na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E a questão é se o Governo vai defender de facto estes aspectos que são centrais para pôr fim ao massacre do povo palestiniano.